Fala, galera! Quer ganhar prêmios em sorteios como Pix, computador e muito mais? É só entrar no link do comentário fixado, se cadastrar e participar. Mas quando eu cheguei aqui eu levei porrada de todo mundo, hein? É mesmo? Eu nunca vou me esquecer. Por causa do bairrismo? Bairrismo. Nunca vou me esquecer. Naquela época tinha Orkut, né? Aham. Orkut. Não tinha Facebook, não tinha Instagram, né? Era Orkut. Ah, Orkut. E aí acabou o programa. O primeiro horário que eu fiz era do meio dia a uma. Cara, era bem em cima do Jornal do Almoço da RBS, né? Lógico que eu ia levar fumo, né? Acabei de chegar e tal, né? E o formato inicial do Balanço Geral eram histórias interessantes, causos, lendas, sabe? Lobisomem de ligamento, a noiva de branco da Lagoa dos Barros. Alguns fatos verídicos, como o caso daquela senhora que ficou naquele castelo do Alto da Bronze, lá em Porto Alegre, que ela ficou mantida, trancada dentro do castelinho, que foi construído pelo marido, ficou duas décadas trancada dentro do... E aquela... Cara, eu não sabia. O caso da Rodor Moreno e tal. Contava... Então, assim, o programa não era jornalístico. Ele contava histórias. O Ratinho fazia isso muito no programa dele. O Geraldo Luiz também. Ah, também. É verdade. Em São Paulo, no Balanço. Então eles queriam que eu fizesse o que o Geraldo fazia em São Paulo, eu fizesse em Porto Alegre. Mas, assim, voltando ao primeiro programa, eu mostrei na época um trabalho de ufólogos em Minas do Camacuã. Eu fui acompanhar um grupo de ufólogos lá em Minas do Camacuã, perto de Caçapava do Sul. E teve grande repercussão, a audiência não foi tão ruim assim, mas terminou o programa e eu fui para a rede social, para o CUT, para ver qual tinha sido a reação. Então, o primeiro comentário que eu li, eu nunca vou me esquecer, era da irmã do ex-apresentador, do meu amigo, o Rec, o Luiz Carlos Rec, meu amigão. Comentário, a irmã do Rec? A irmã dele, assim, ela dizia em palavras bem carinhosas, volta para São Paulo, seu pastor evangélico, filho da... Não é possível, velho. Caramba. Eu acho que nem ela lembra disso. Mas ela era uma guria nova, assim, não é? Não, não me recordo. Mas foi a primeira... E estava assinado lá. Nossa. Se não me engano, o Roseli Rec. Nossa. Estava lá. Depois eu perguntei, ah, irmã do Rec e tal. Quando viram o Rec mesmo. Não, não. Não era o Rec. Ele nunca ia fazer isso. Tanto é que o Rec, eu nunca tive problema de relacionamento com o Rec, mas algumas viúvas do Rec, né? O pessoal que puxava o saco dele, principalmente na Rádio Guaíba, algumas pessoas tomaram as dores, sabe? Então, foi muito difícil. O sindicato dos radialistas tentou me tirar do ar uma vez, alegando que eu, além de jornalista, eu tinha que ser radialista. Só que eu era radialista também. Então, assim, radialista e jornalista. Então, assim, os primeiros sete, oito meses, eu não tive uma folga. Um único dia de folga. Eu rodeio o estado do Rio Grande do Sul inteiro. Conheci praticamente 90% do Rio Grande do Sul. Para te dizer, sabe qual a região que eu não conheço? Aquela parte da fronteira oeste lá de São Borja, Itaqui e Uruguaiana. Não conheço lá. Alegrete, não conheço. Preciso conhecer. Mas, no caso, percorreu a trabalho. Eu percorri a trabalho, fazendo reportagens. Ah, conhece mais o grande que a gente. Nossa, é mais caústico que nós. Mas eu levava muita pancada, levava muita porrada. Muita, 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 muita mesmo. Porque era de São Paulo, o pessoal fazia uma ligação minha com a Igreja Universal, que o líder da Igreja Universal, para quem ainda não sabe, é o dono da Record, o Bispo de Irmã C. Então, eles achavam que eu era pastor evangélico, que eu tinha uma ligação com a Igreja. E que... Ah, bá, foda. Não tem nada. Nunca tem. Não, nunca. Nunca. A minha religião é Deus e Jesus Cristo. Isso. E ponto. Mas, assim, respeito todas as religiões. Mas, assim, foi... Não foi fácil. Só um fato de curiosidade. Nunca mais falou com o Rec depois disso? Ah, muita. Chegamos a trabalhar junto. Depois ele assumiu o esporte no balanço geral, o balanço na rede. Ah, tinha isso. Antes do Nando Gross. Ah. Lembra que eu fiz com o Nando Gross? Verdade, lembra disso. Antes do Nando Gross era o Rec que fazia o balanço na rede, tudo comigo. Então, eu trabalhei com ele na TV e depois também na Rádio Guaíba. Fiquei um ano na Rádio Guaíba, apresentando o Balanço da Tarde. E ele sabe dessa história. É isso. Nunca falei pra ele. É mesmo. Nunca. Nunca tive coragem. Ele acompanha a gente aqui. Ele acompanha. Vai chegar nele. Vai chegar. Ele acompanha. Olha, Rec, me desculpe, mas eu acabei confidenciando esse detalhe aí. Por isso que te riu bastante com o Rec. Acompanha, né? Não, eu nunca tive problema nenhum com o Rec. E nem ele comigo, né? Respeito. Tenho um respeito gigante por ele, pela família, tudo. Mas aconteceu isso. Foi engraçado. Foi engraçado. No dia eu fiquei chocado. Colou o Kut ainda, né? No dia eu fiquei chocado. Mas depois eu achei engraçado, sabe? Eu conto dando risada, né? A irmã defendendo ele. Lógico. Qual a irmã que não defenderia, né? Mãe, irmã. Lógico que defenderia. Mas ela falou isso a troco de quê? Porque tu pegou o lugar dele? Ele estava... Ah, ele estava... Porque na época, a gente tem que ser justo, né? A saída dele não foi a melhor possível. Ele não foi tratado como deveria ter sido tratado. Entendeu? Então, assim... Foi uma saída meio turbulenta. E não da parte dele, mas da Record. Então ele merecia mais respeito. Ah, sim. Ele merecia mais respeito. Então, sobrou pra mim. Pegou. Sobrou pra mim. Pegou o bonde andando. É, sobrou pra mim. O podcast da torcida do Grêmio. Da torcida do Grêmio. É, Sobrou pra mim. Legenda Adriana Zanotto